Bom dia! Hoje amanheceu nublado, vamos ver como está lá fora. Eu gosto de nublado. Nublado é bom para tirar foto. Porque é bonito, porque a gente tira 30 fotos para ver se salva uma. Olha que está bonito lá fora. Não está calorizão hoje. Falando em salvar, melhor eu recolher minha roupa, que vai que chove. Ai meu Deus, olha lá, já está até para o chão o negócio aqui. Tem que reconhecer, gente do céu. Se chover é um dia de final de semana perdido. Nossa, dormi um monte depois que voltei do almoço na casa da mãe. Eu vou voltar lá de novo, conversar com ela. Não tem que fazer aqui em casa. Na verdade tem, né? Tem que lavar. Lavar banheiro, limpar chão. Eu não estou com vontade de fazer isso, gente do céu. Hoje não, essa semana eu vou empurrar com a barriga. Não estou com vontade de ficar lavando casa não. Na minha cidade está frio hoje, não sei porquê. Tem até o solzinho, mas está frio, gente do céu. Está o frio gelado, mas está um vento chato. Mas vou dar só oidinho, olha lá. Daqui a pouco fica frio de regainhada e não é que ele fique na rua. Deve ter posto brusa, né? Agora ainda bem que a mãe mora perto aqui. Dá para ir, voltar e... Não tem necessidade. O que é assim? Eu não estou esforçando. Eu quero ver a uva. A muda que eu plantei, olha lá o cachinho que já soltou. Ai, a caixinha de uva já é pititico? É, a muda que eu plantei. Olha que belezinha, mãe. Olha, gente, isso é um fiinho de uva já. Isso aqui tudo é uva da senhora. Tudo é de uva. Olha, está bonito. Olha, gente. Nossa, eu nem sabia que tem caixa. Olha, gente do céu, como está a uva da mãe. Tudo isso aí de caixa, tudo esse arrepiadinho que vocês estão vendo aqui é caixa de uva, olha. Parece pé de chuchu, né, mãe? Puro pé de chuchu. Esse aqui já está virando uva. Esse aqui já está virando uva? É mais velhinho, né? Olha, ficar roxo não dá nem tempo. Vamos ver que eu plantei outra linha. Não sei se era a sua ou a outra. Daí ela está bonitinha. Uva verde, a senhora falou, não estou também? É, essa aqui é a da verde. E essa aqui eu represento que é o gaia dela. E essa aqui de baixo, o que que é isso aí? Esse aqui? Esse coibinho. É? Cheiro verde. Nossa, mas... Deixa eu ver. Cheiro de... De chá? Não, manjericão. Ah, manjericão. Nossa, mas eu nunca vi esse manjericão no macarrão aqui em casa. Eu faço sem bairro, né? É. É muito bonito isso aqui. Ai, tudo bonito isso aqui. Ai, bom dia. Ai gente, mais uma semana começando. Nossa senhora. Agora não pode dizer que eu não dormi bastante. Tanto eu deitei cedo, mas foi descadeirada. Tanto eu dormi. Até minha espinha tá assim. Tanto que eu dormi. Nossa, tá precisando descansar. Mas essa semana, né? Faz pular pra cima. Pensei o frio que tá na minha cidade hoje. Olha aí, ó. Achei que eu ia aposentar as brusas, os cobertos, essas coisas. Cheque. Tá vendo? O vento tá aqui, tá cortando, gente. Tá do ranho, fica branco aqui assim, ó. Bom dia. Ai, quando eu penso que eu vou guardar minhas brusas, guardar as cobertas, amanhece frio de novo. É um frio geladinho gostoso pra dormir, né? Pra levantar. Gente, o vídeo de hoje atrasou, porque é um vídeo de reagindo, né? E a telinha que tava passando, o vídeo dos outros que eu tava reagindo, deu direitos autorais. Aliás, deu bloqueado no mundo inteiro. Daí eu coloquei a tela bem pequenininha e tortinha assim, ó. Que dá pra todo mundo ver, dá pra mim ver também. E... Ai, teve que ser desse jeito, senão hoje não ia sair vídeo. Porque não tinha um vídeo pra substituir esse. Mas eu espero que vocês gostem do mesmo assim. Olha a situação, gente. Eu terminei de gravar o vídeo agora pra vocês. Agora eu tô limpando o fogão. Pra não juntar rato aqui, né? Olha a situação que tá cozinha, ó. Peguei a chave de fenda que é pra tirar um negócio aqui. Ai, que falação. Tô assistindo esse menino aqui. Vocês assistem ele também, ó? Esqueci o nome dele. Acho que é Anderson Vieira, não sei. Eu gosto de assistir ele, gente do céu. Ele fala de música, mas nem por causa da música. Eu gosto de assistir ele por causa do jeito que ele fala. Ele fala bem calminho. Não sei por quê. Parece que traz uma paz pra gente, né? Tem que trazer paz mesmo. Porque olha a situação que tá esse fogão. Chega a tirar a paz da gente. Pronto, eu terminei de limpar a cozinha aqui. Olha o cabelo meu. Que situação, meu Deus do céu. Tô parecendo gente louca. A sorte minha é que na minha cidade não tem manicômio. Se não, a turma pegada e levava eu. Eles achavam que era gente louca que tava sordo e tinha escapado. Eles levavam eu. Já colocavam na camisa de força e faziam pular pra cima. Era só berro meu no meio do... Na ambulância, do manicômio. Não sei se do manicômio é ambulância. Olha que situação. Hoje eu gravei um vídeo de as coisas de comer pra vocês. Vamos ver se vocês acertam. Se é salgado ou doce. Clica aqui na tela pra vocês votarem, gente. Clica quem é do salgado e clica quem é do doce. Vamos ver se vocês acertam. O que que é amanhã? Vocês estão pedindo pra ver a frente de casa? Deixa eu mostrar pra vocês. Que agora eu fui lá de novo pedir pra colocar a internet boa. Que dá pra fazer história até aqui na frente. Olha lá as vacas. Estão tudo lá. Vou levar vocês aqui pra vocês verem. Estão tudo junto, pastando. Ai que vida boa, né? Só baixar a cabeça e pegar comida. Nós, se não trabalhar, não tem comida certa não. Tem umas galinhas da Angola pra cá. A hora que elas iam perto da cerca, vou mostrar pra vocês. E a árvore do João de Barro tá lotada. Lotada não, tem dois. Mas tá bonita a árvore ainda. Torta daquela banana vermelha. Olha que bonita, gente. A torta de banana que a mãe fez. Já são que vocês não conseguem sentir cheiro pela internet. Mas olha só. Cheiro. Tá uma delícia. Olha, já tá aí com o meu bacheiro verde de novo. Que esfriou de novo, né? Ai, meu Deus do céu. Esse mundo tá louco. Não existe mais o inverno certo e o verão certo. Numa plena entrada de primavera passando frio. Que país é esse? Que mundo estamos? Onde pararemos? Pararemos. Ai, meu Deus. Tem que acabar de frio logo. Chega. Bom dia. Nossa, gente. Já é quarta-feira. Como passa rápido, não? Daqui a pouco já tem outra conta de água ali enroscada no meu portão. Cheiro gostoso, mãe? O que o senhor tá fazendo? Que que é isso? Ai, que delícia. Cheirou de longe. Cadê quiabo? Você não ia fazer quiabo? Hã? Tem um bife. Não, não tem problema. Eu como o que tiver, mãe. Então eu tô escolhendo. Esse que que é? Ah, o bife o senhor tá fritando. Basta fechar o quiabo, né? Não, mãe. Imagina. Não tem. Não precisa dar salada aqui. Ai, que delícia. É rúcula, né? Rúcula, grião e tomate. Não, amanhã come quiabo. Não tô escolhendo, não. Ai, peguei um bolo de caixinha lá no mercado. Tava vontade de comer um bolo de abacaxi. Eu nunca comi bolo de abacaxi, eu acho. Daí eu tava vendo aqui pra bater. É... 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 Seis minutos se for na batedeira industrial. Cinco minutos na batedeira normal. E... Se for pra bater na mão, é até a mão ficar em carne viva. Ah, eu vou ter que bater na carne viva, porque não tem batedeira aqui, né? Só tem batedeira na casa da mãe. Vai tomar que saia certo, meu bolo, pelo menos. Olha lá, ó. Batei com essa coisa aqui que vocês mandaram pra mim. Dizem que até a massa ficar lisa. Vai amanhã sem essa massa não fica lisa aqui. Mas vai... O cheiro tá uma delícia. Olha lá que belezinha. Tá batido já. Vou colocar na forma. E puxar com o negócio aqui pra não deixar nada pra trás. Que dependendo do que fica aqui no tacho, é um pedaço de bolo que a gente come menos, né? Hum? Lembra esse negócio aqui? Que é uma delícia a massa, né? Hum! E agora, colocar aqui no forno. Deixa eu olhar se não tem panela lá dentro, que às vezes, né? Já viu. Colocar aqui e torcer pra crescer esse bolo. Me deseja de sorte, fubá do céu. Agora deu a canheira de louço pra lavar. Eu lembro quando eu era católico, que eu ia... Às vezes a gente tinha que confessar, né? Daí eu fui confessar com um padre uma vez, chamava Padre Celso. E o Padre Celso, eu falei pra ele que precisava se confessar e falou assim, ah, eu tô fazendo um bolo, mas vem aqui, né? Que você vai confessando, contando os seus pecados, enquanto eu bato o meu bolo, né? Eu fiquei assim, falei, meu Deus, quando tá pecado, enquanto tá fazendo bolo, eu pensei, porque a mãe já tinha falado pra mim que a gente não pode falar besteira, não pode falar palavrão na hora que tá batendo o sabão, porque senão desando o sabão. Eu fiquei pensando, se eu contar meus pecados pro Padre Celso na hora que ele tá batendo o bolo, o bolo dele vai afundar que nem buraco, né? Aí eu falei, não tem problema, vem aqui. Daí eu fui lá no Padre Celso, ele realmente cheguei lá, tava batendo o bolo. E ele ia virando os bolos assim, e eu contando o meu pecado. O Padre virando o bolo, e eu contando o meu pecado. E o Padre Celso tinha um problema, que eu não sei o que que era, gente, que ele conversando com a gente assim de repente... Ele assim, ele voltava, dormia do nada. Assim, durante a confissão o Padre Celso dormia umas três vezes, gente. Do nada, ele fazia assim ó, parava, dormia alguns segundos e voltava. Como se nada tivesse acontecendo. E ele batendo o bolo, daí ele ia batendo, dormia, parava, voltava e continuava batendo no mesmo ritmo, do mesmo lado ainda. E eu falei assim, eu fiquei com vergonha de falar porque que ele dormia, né? Eu falei assim, Padre, o senhor para, assim, mas o senhor volta e tá batendo no mesmo lado. Ele falou, é, filho. Toda vez que você for bater bolo, você tem que bater sempre pra um lado. Começou de um lado, você termina desse lado. Porque se voltar do outro lado, desanda. E eu fiquei com esse negócio da cabeça, e eu não sei nem se é verdade, gente. Se você tiver alguma boleira vendo esse vídeo, já conte pra mim. Que é verdade, se a gente bater de um lado, tem que bater só desse lado, senão desanda. E o Padre Celso era desse jeito. Ele parava, mas voltava, mas sempre do mesmo lado. E não desandou o bolo dele com meus pecados. Olha, acabou de acabar a minha manteiga. Acabei no bolo agora, ó. Já lavei, já virou um tapoer. Se a mãe ver essa história, ela já vai ligar pra mim daqui a pouco. Me traga essa tapoer, me traga esse potinho. Tem que aproveitar, né, gente? Olha lá, gente. Meu bolo até que ficou mais um meninho, ó. Só que só cresceu bastante o meio. As beiras não cresceu, não sei porquê. Mas tá louco de macio. Vou esperar esfriar pra experimentar um pedaço. Olha lá, depois de cortado, ó. Até que cresceu bem, né, fubá do céu? Deixa eu experimentar aqui com vocês. Um pedacinho. Hum, tá bem macio. Tá uma delícia. Eu achei que tem gosto mais forte de abacaxi, mas não tem. Mas com um copinho de leite, vai. Mas tá gostoso. Hum. Deixa eu contar uma novidade finíssima aqui pra vocês, em primeira mão. Por bocas pequenas, fubá. Vocês são um dos primeiros a tá sabendo aqui. Quase ninguém tá sabendo. Eu tô fazendo parte. Eu tô fazendo parte, não. Eu vou fazer parte de um projeto que chama A Procura de uma Estrela. Então, é assim. Vocês que tem canal do YouTube, que tem vontade de fazer um canal crescer. Gente, vocês que tem canal que tá lutando pra fazer, pra crescer no YouTube, aguarde novidade, oi. Aguarde, aguarde. Só tô dando assim um... Como que eu posso dizer? A ponta da fofoca. Logo, logo eu volto pra contar mais pra vocês, gente do céu. Bom dia. Ai, tô chorando de sono. Hoje eu vou ter que beber um café bem forte. Não dormi direito, fubá do céu. Acordei duas vezes pra ir no banheiro e ficava uma sonharada. E virava na cama e virava pra cá. Ai, quem disse que dormia. Da hora que parece que eu fui dar uma costulada boa, chegou a hora de acordar. Eu acordo na hora que o passarinho começa a cantar aqui. Ai... Ai... Cheirando gostoso, tá? Ai, ai... Estamos levando comida, gente. Pode ter comida mesmo. Deixa eu ver. Pagou a boca da turma. É fígado? Ai, gostoso, mãe? Hum... Vocês viram que chique, gente? A mãe fez quiabo pra mim. É aquele quiabo que eu usei pra fazer a receita lá do negócio pra ponta seca do cabelo. Né? Que na vida do pobre o quiabo tanto serve pra comer ou pra passar no cabelo. Eu usei pra fazer os dois. Olha, deu uma limpada da frente de casa agora, olha. Que tava que era só folha de árvore que caiu. Olha quem tá jantando aqui, ó, pertinho de nós. Olha lá, ó. Bem boneca. E cheio de passarinho e vórnio. Não sei se passarinho come perto da vaca. Acho que vem a baba da vaca, uma coisa que cai da vaca e o passarinho come. Eu tô tudo jantando. Tem outra jantando ali, ó. Olha lá, ó. Que belezinha. Tem duas jantando ali. Acho que é a última refeição até elas ir dormir, né? Eu tenho um tomate aqui, ó. Que preteou, perdeu. E um pepino que tá só a borracha. Que eu não comi, gente. Mas saiba que perder não perde, né? Vou colocar ali pra vaca. Que daí a hora que ela passar, ela já come. Ela gosta. Igual comer o repôs aquele dia. Coloca bem aqui, ó. Vamos ver se ela achou. Vamos ver qual que é a vaca sortuda que vai achar. Ai, tem uma boa cebola murcha. Não sei se ela gosta. É bom que já tempera também a salada da vaca. Vamos ver se é aquela que vai achar. Ou é aquelas de baixo. Olha lá, ó. Tá chegando a vaca ali. Eu deixei. Aqui que tá o tomate. Vamos ver se ela vai chegar pra comer. Olha lá, a vaca tá vortando, gente do céu. Coloquei o tomate à toa. Tá aqui o tomate, ó. Se ela vir aqui, ela já acha. Mas tá vortando pra trás. Que nem o Marco Jackson. Olha, tem uma ali agora, ó. Tá só a pontinha da bunda dela. Mas ela tá do lado do tomate. Mas ela não viu. Passou ali, mas não viu o tomate ainda. Ou será que viu e eu não vi comer? Eu tô falando demais. Se eu for ali, espanta ela. Olha, ela saiu dali agora. Vamos ver como que tá. Ela não comeu. Olha lá. A cara do tomate triste aqui, ó. O tomate e o pepino. Coisa mais triste do mundo. E as coitadas não vieram comer. As coitadas, ó. Elas não vieram comer os coitadas. Olha lá, ó. E deu as costas pra mim ainda. Tá bem longe. Não vai comer, ó. Levei desaforo de uma vaca, gente do céu. Ingrata. Apareça batendo a porta de casa pra você ver. Desaforo de vaca demais. Bom dia. Nossa, como passou rápido essa semana? Não, gente do céu. Já é sexta-feira. Passa rápido porque a gente não pode ir no bar. Se pudesse eu ia ter lhe dado. Lá vai eu rumar pra casa da mãe e atrair de boia. Né? Não é só as vacas. Vamos ver se a vaca comeu tomate ontem. Agora que eu tô saindo. A vela veio de noite pé por pé, né? Ai, não comeu não, gente do céu. Olha lá. Só tá com um risquinho preto. Mas vaca gosta, né? Vaca come as coisas do chão, né? Às vezes, a tarde ela come. Agora vai eu lá em casa. Lá em casa não. Na casa da mãe. O Sato. Tomar que tenha uma comida bem gostosa lá. Na rua de casa é assim, ó. Olha que sai aqui. Tem um pasto. Daí tem outra rua, Fubá. Que vai ter um riozinho ali, ó. Debaixo. Bem na frente dessa casa aqui. Tem um riozinho que passa. Qualquer dia eu levo ali pra vocês verem. E aqui tem outro pasto com outras vacas. Tava pensando aqui. A tampa do vaso devia ser transparente, né? Porque o correto é a gente dar descarga com a tampa do vaso fechada. Mas a tampa do vaso tem que estar aberta pra gente ver se a encomenda foi despachada. Então, se ela fosse transparente, dava certo. Pronto. Já gravei o vídeo de vocês de hoje que eu tinha que gravar. Olha, tô com a cara até lustrosa. Meu Deus, parece que eu passei óleo de peroba na minha carne de pau, né? Já tomei um banho também. E agora eu vi as mensagens de vocês aqui. Tão tudo dizendo que já existe a... Como fala? A tampa de vaso transparente? Gente, que mundo nós estamos que eu... Ai ligaram pra mim. Já pensei que era a Casa Bahia na porta da minha casa entregando uma tampa de vaso transparente pra eu experimentar no vídeo pra vocês. Gente, bem que mundo que nós temos, porque eu não sabia que existia isso. Olha só. Tá moderno demais. Eu não tô conseguindo acompanhar. Gente, deixei meu mel no micro-ondas dessa casa. Ó, o micro-ondas daqui é finíssimo. Só acabou de desligar aqui ó. Tava duro. Ó. Amoleceu tudo. Ficou... Foi ótimo esse micro-onda natural. Mãe, eu coloco mais um pouco meu mel. Esse aqui é um mel de abelhas europeias. Finíssimo, vocês sabem, né? Olha, ficou líquido de novo. Deixa eu deixar aqui. Mãe, eu coloco lá no micro-ondas. Assim que ele ligar. Bom dia. Nossa, parece que eu acordei mais cansado do que deitei ontem. Olha que deitei cedo ontem. Nove horas de te deitado. Ah, não tá certo esse negócio, não. Acho que a gente tá de pandemia, mas a minha alma saiu biscatear. Saiu que olha, onde as almas vai, acho que não tem vírus, né? Mas badernou a noite inteira. Deve ter chegado agora a pouco. Ela entrou no meu corpo e abriu os olhos. Eu levantei. Tô com uma canseira, meu Deus do céu. Vocês sabem que eu tô concorrendo lá no Influence Me na categoria de humor, gente. Vá lá que, olha, hoje é o último dia pra você votar em missa. Não tem outra chance da sua vida. Vote lá. Olha, quem... Vote que não vai cair seus dedos, mas quem não votar vai cair os dentes. Vote lá. Olha, gente do céu. Tem um avião lá do... Olha lá. Subindo. Quem será, não? Eu fico pensando quando vejo o avião assim. Quem será que tá subindo no meu céu? Deve ser alguém muito importante, né? Porque se não tava de ônibus. Bom dia pra vocês. Olha que monte de passarinho lá comendo no quintal da mãe. A mãe jogou o negócio ali pra eles comerem. Tá vendo? Tá pegando? Tá? Tá. Olha o jeito que eu achei aqui. Um abacaxi. Daquele... De antigamente. Olha que bonito. Tô aqui na loja pegando os negócios que eu preciso levar em casa. Mas olha, tem vários abacaxi. Vocês acreditam que eu lavei meu cabelo já de novo? Quer dizer, faz dois dias que eu gravei aquele vídeo, né? Dois dias. Tá fedendo cebola ainda? Conforme eu vou com a cabeça preta e arco pra trás, assim ó, vem o cheiro da cebola. Não é que tá cheirando cebola? Você nem imagina. Cebola daquela cebola que ficou esquecida no mercado ainda. Eu não vejo a hora de passar desfedou, crente aos pais. Olha, enrolado que tá. Parece que enrolou mais ainda hoje. Olha, tô sentado na frente de casa agora aqui. Bebendo lá da nada. Tá calor, né, gente do céu? Olha, não tem nada. Mas ó, eu olho lá pro escuro. Não dá nem pra vocês verem. Só tem barulho de grilo, de sapo, um latido de cachorro bem de longe. Uns dois, três cachorros sem vergonha latindo. Tem uns carros passando. Não sei se dá pra vocês verem, gente do céu. Os carros passando lá... Não, não dá. Ó, que tá piscando aqui, ó. Não é vagalume. É um carro que tá passando lá no... Na estrada. Que tem uma estrada lá. E um barulho no bambuzeiro. O bambuzeiro faz assim, ó. Tem um barulho. Parece assombração, credo. Bem calmo aqui. Tchau.